Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer a flor rendada. Ela é muito linda, tem um efeito muito bonito com as cores em degradê e é ideal para a aplicação. Ela é bem levinha, super leve. E para fazer essa flor, você vai utilizar os seguintes materiais. Fio rendado, ele é um fio de renda, sobras desse fio, de qualquer cor, da sua preferência. E você vai utilizar agulha de crochê número 3 ou agulha de crochê 2 milímetros. Você vai utilizar uma agulha de tapeçaria e 50 centímetros de linha fininha de crochê para você costurar e montar a flor. Então, a linha, nesse caso, ela tem que ser da cor do miolo da flor, para que você costure e não apareçam os pontos. Então, esses são os materiais que você vai utilizar para fazer a sua flor rendada. Para começarmos a fazer a nossa flor, primeiramente você vai ter que abrir o seu fio de renda, porque ele vem dobradinho. Então, você vai abrir, deixar ele bem abertinho. Menos o pedaço que você vai utilizar, você vai deixando aberto. Depois que você abrir o fio, você vai começar a fazer a flor. Então, você vai pegar a sua agulha de crochê, introduzir na pontinha do fio, por trás. O direito do fio, ele fica para a sua frente, ele fica virado para cima, para você. Então, você vai introduzir a agulha pelo avesso, bem pela pontinha. Vai introduzir novamente, pertinho desse ponto que você introduziu, vai introduzir pela frente, saindo lá atrás. E vai puxar essa segunda laçadinha por dentro da primeira. Você vai ficar com um ponto na agulha. Agora, você vai fazer apenas correntinhas. Você vai trabalhar 40 correntinhas para esta flor. Sempre introduzindo a agulha pela frente do fio. E sempre deixando aproximadamente 3 a 4 centímetros de distância entre um ponto e outro. Então, você vai introduzir a agulha pela frente do fio. Puxar a laçadinha para dentro do ponto da agulha. Fizemos a segunda correntinha. Introduz a agulha pela frente do fio. Passa por dentro do ponto da agulha. Fizemos o terceiro ponto. Agora, nós vamos fazer o quarto ponto. Sempre pegando a laçadinha e passando por dentro do ponto que está na agulha. O quinto ponto. Introduz a agulha pela frente do fio. Puxa a laçadinha por dentro do ponto da agulha. E assim, você vai trabalhando até atingir as 40 correntinhas. Os 40 pontos feitos. Novamente, introduzimos no próximo espacinho. Se você desejar uma flor maior, você faz mais que 40 correntinhas. Se você desejar menor, você faz menos correntinhas, ó. Sempre passando o ponto que você puxa por dentro do ponto da agulha. O que que acontece, ó? Ele vai enrolando, já vai dando o formato da flor. Depois, nós só montamos e fazemos o acabamento. Então, faça agora essas correntinhas até atingir as 40 no total. Mais uma vez, ó. Introduza a agulha mais ou menos uns 4 cm longe do primeiro ponto que você tem na agulha. Pela frente do fio, puxa a laçadinha por dentro do ponto da agulha. Vá fazendo, então, até atingir as 40. Depois que você atingir os 40 pontos, o seu trabalho vai ficar dessa forma. Você vai, então, cortar o fio pra arrematar. Você vai esticar bem essa última laçadinha. Puxando o que sobrou do fio ali por dentro. Agora, você vai montar a sua flor. Antes de montar a flor, você já pega o seu fio, já coloca na agulha. E já deixa o nozinho preparado aqui pra já começar o seu trabalho. Começar a montar a flor, fazer o acabamento. Então, você vai começar a enrolar de qualquer uma das pontas. De preferência, pela que você arrematou, pra deixar ela bem pra dentro. E você vai começar a enrolar assim, dessa forma. Sempre passando a parte do marrom por dentro, ao redor, na realidade, da parte marrom anterior. Você vai passando aquelas correntinhas, todas ali ao redor. Já vai montando a sua flor. Cuidado pra não deixar escapar as outras partes que você já enrolou. Também não precisa apertar muito, porque ela vai ficar muito como se fosse um conezinho. Então, deixe, vá apenas enrolando, sem ficar apertando. Faça isso até o final. Ó, até a pontinha do outro lado. Então, aqui você já tem a sua flor montada. Você vai segurar aquela partezinha. E você vai pegar a sua agulha. introduzir, ó, bem aqui onde você acabou o trabalho. Você vai introduzir o fio ali por dentro, pegando todas as camadas e saindo bem lá no meinho. Ó. Então, você saiu bem aqui no meinho. Agora, você vai costurando pra cima e pra baixo, ó. A sua florzinha, só saindo no miolo. Então, você vai sair aqui em cima no miolo. E vai fazendo pequenos pontinhos, ó. Saindo lá atrás. E pegando todas as camadas. E vai costurando a sua flor. Fazendo pequenos pontinhos, pegando só na parte do miolo. Pra que não escape nenhuma camada. Olha, em alguns pontinhos, você sai aqui em cima. Volta lá pra baixo. E vai pegando todas as camadas e costurando. Sua florzinha, ela vai ficando presa. E vai ficando dessa forma. Vamos terminar aqui de costurar pra que ela não escape. Você pode costurar quantos pontos você achar necessário pra que ela fique bem presa. Pra que nenhuma camada se solte da outra, ó. Até chegar lá no início, onde você começou a fazer os seus pontos. Quando você chegar lá no início, você puxa aquele fiozinho do início pra baixo e faz o arremate por cima dele. Passa a agulha por dentro da laçadinha e arremata. Ó, mais uma vez. Passa por dentro da laçadinha e faz o arremate. Depois que você arrematar, você pode cortar o fio do início, você já prendeu, e o do final. E você já vai ter a sua florzinha pronta. É bem simples de ser feita, o efeito é muito bonito. Ideal pra aplicação, pra você colocar em vestuário também. Fica muito bonito. Então, às vezes ela fica mais fechada, às vezes ela pode ficar mais abertinha. Depende do modo como você prender. Você dá uma esticadinha na renda pra ela ficar mais abertinha. E você tem duas lindas flores rendadas. Parabéns!